Ouvir dizer que tu gostas de dançar Tarracho agressivo tipo uma rabenta Então vem cá, show me baby girl Não vais me dizer que estás com vergonha Só porque encontraste o mal também na pista Vem cá, show me baby girl Vem cá mostrar o que tu sabes Para ali, eu aqui One, two, three, we see Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da O baby, o papo Eu amoça, não achas que tu tá chato nessa demais? Por favor ensinam um pouco minha dama a dançar O que faço com o rap, baby, juro que me excita Dança, baby, vou te abrir uma academia Oh, já sei porque aqui ninguém tá querendo dançar Afinal de contas, você que tá mal a tratar Logo, o sals aqui é pausa Afinal, você que tá a fazer toda a gente sentar nesse house Go, 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 go Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Tá, 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 tá